Ele apareceu em mais de 50 filmes e ganhou muitos prêmios durante sua carreira como ator e diretor. Ele ganhou dois Oscars de melhor ator por Sobre Meninos e Lobos de 2003 e Milk, A Voz da Igualdade em 2008. Ele teve muitos amores, se envolveu em várias polêmicas, se casou com uma das cantoras mais famosas dos Estados Unidos. Mas antes que você se esqueça, já vai deixando seu like e se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações e clique em todas. Estamos falando de Sean Penn, nascido em 17 de agosto de 1960. Sean Penn é um ator, diretor e ativista americano. Sean Penn é filho do ator e diretor Leo Penn e da atriz Aileen Ryan. Sean Penn começou a fazer curtas-metragens com alguns de seus amigos de infância, incluindo os atores Emilio Esteves e Charlie Chin que moravam perto de sua casa. Sean Penn apareceu em um episódio de 74 da série de televisão Os Pioneiros com o Extra, quando seu pai Leo dirigiu alguns dos episódios. O ator lançou sua carreira no cinema com o drama de ação Toque de Recolher em 81, onde interpretou um cadete militar do ensino médio. Entre os filmes que Sean Penn atuou estão Toque de Recolher em 81, Picardias Estudantis em 82, Juventude em Fúria em 83, Adeus à Inocência em 84, A Traição do Falcão em 85, Caminhos Violentos em 86, As Cores da Violência em 88, Pecados de Guerra em 89, Além da Linha Vermelha em 98, Sobre Meninos e Lobos em 2003, O Franco Atirador em 2015 e entre vários outros filmes, Sean Penn ainda continua na ativa atuando em filmes e séries. O ator foi noivo da atriz Elizabeth McGovern, sua co-estrela em Adeus à Inocência de 84. Ele também teve um breve relacionamento com Susan Sarandon. Sean Penn conheceu o cantor e compositor Madonna no set de seu videoclipe em janeiro de 85. Em 16 de agosto de 85, eles se casaram no aniversário de 27 anos de Madonna. Sean Penn completou 25 anos no dia seguinte. Os dois estrelaram o criticado Surpresa de Xangai em 86. Seu casamento foi marcado pelas violentas explosões do ator contra a imprensa. Madonna pediu o divórcio em dezembro de 87, mas retirou os papéis duas semanas depois. Em janeiro de 89, Madonna pediu o divórcio novamente e supostamente retirou uma queixa de agressão contra o ator após o incidente em sua casa em Malibu durante o fim de semana de Ano Novo. O ator foi acusado de ter golpeado Madonna em várias ocasiões durante seu casamento. No entanto, Madonna afirmou que as alegações eram completamente outrajantes, maliciosas, imprudentes e falsas em 2015. Sean Penn foi casado com a atriz Robin Wright de 96 a 2010 e os dois tiveram dois filhos. O ator também namorou a atriz sul-africana Charlize Theron de 2013 a 2015. Ele também foi casado com a atriz australiana Leila George de 2020 a 2021. Em abril de 87, Sean Penn violou a liberdade condicional e foi condenado a 60 dias de prisão por este ato e condução imprudente em junho de 87, dos quais cumpriu 33 dias. Em 2010, Sean Penn não contestou a acusação de contravenção decorrente de uma briga com um fotógrafo. Em 2009, ele foi condenado a prestar 300 horas de serviço comunitário e passar por 36 horas de aconselhamento por controle de raiva. Sean Penn tem ajudado diversas instituições de caridades pelo mundo. O ator faz visitas a diversos lugares pelo mundo, prestando ajuda humanitária. Sean Penn possui uma fortuna estimada em 70 milhões de dólares. Seu patrimônio líquido anteriormente era muito maior. O ator pagou a sua ex-esposa Robin uma quantia de 50 milhões de dólares. Sean Penn possui uma casa de 6 milhões de dólares em Malibu. O ator frequentemente é visto dirigindo um Mustang Shelby e também uma Nissan Titã. E você, o que acha de Sean Penn e seus filmes? Deixe seu comentário, dê joinha no vídeo e inscreva-se no canal. E também ative o sininho das notificações e clique em todas.